Música Vamos andar acima É a galinha, galerinha, abre o espaço Ai caralho, o que aconteceu? Sério? Não, essa aí foi burrice, foi mal galera Pelo menos voltou aqui Explode logo mano, vai Ronaldo, explode Vem, 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 cara XP, cara XP Caralho, a parte de cima do cara ficou preso ali Não vai me morder não, cara Falei que não vai morder, porque não vai morder, caramba Vem, 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 vem Não vai me morder, caramba Eu sou pago pra isso Não posso jogar a porra do gancho Vem, vem, vem Ah, por que que não agarrou Porque eu soltei a porra do botão Tá, agora eu vou jogar a série Eu juro Não, 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 não Caralho, eu tava de lado Como que ele me acertou Acho que deve ter raio de distância, né Ah, mano, mas sério que eu fiz isso de novo? Eu tô um mestre das nubices agora aqui, pelo amor de Deus Coisa simples Agora que eu vi, mano, aquele bicho ali vai sair correndo e vai se explodir E aí, meio corpo Deixa eu só ver se é por aqui, mano É Será que tem algum truque de ir por fora? Que estranho Ah, gancho, vem em mim, mano Não vai precisar subir, cara Precisa ficar aqui Não era pra subir de novo É, agora é só pular aqui É, valeu Agora eu vou subindo aqui Subir aqui Aí sobe aqui de novo Sobe aqui E escadinha Tô escutando gritos Não quero nem saber Você faz parecer que isso dói, Crane Permita-me acrescentar algo a seu sofrimento Vamos te descer aqui Para aumentar a minha vida Aí, agora eu posso subir Para aumentar a minha vida Eu tenho um pouco de bilhete O que é 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 o que éanda? Aí tá foi É, eu só acho que não era pra me ficar em cima do negócio, né? Ou era pra me acelerar Eu tenho um pouco de medo Acelera, coração Acelera Não dá tempo, mano Vai, vamos de novo Não, cara A pontinha Vamos de novo Vou botar a final nesse maldito jogo Aê Aê Considere-se membro de um clube exclusivo Onde tá se escondendo, maldito? Infelizmente pra você, esse é um clube que considero desmanchar Para de andar assim, cacete Caralho, mano, que nervosismo Eu acho que isso não dá, né? Dá? Caralho, mano Que cagaço Persegui, mas foi na pontinha, mano Meu gancho que não serve de porra nenhuma Tem que empurrar essa escada pra lá, não? Calma aí, deixa eu só Dar um bisu aqui A única que dá pra subir é na escada Na verdade é que dá pra subir, pô Nossa, nem um pouco cego eu Pobre Crane Tão consumido pela emoção Queimando com desejo de vingança Comido vivo pelo... Não, mano Não era pra cair, não 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 era pra cair, cara Nossa, aonde que volta? Agora vai ser uma sequência de mortes Já consegui passar de primeira da outra vez Não Se eu tô passando um raiva que eu tô jogando Imagina quem tá vendo Não, cara Ele parou de... Se eu tivesse a porra do gancho Eu já tava lá em cima Aê, ufa, irmão Combate, eu vou ver O giratório ou esse aqui? Esse aqui Cotovelada Vou pegar esse aqui do aumento de queda É, não, vitalidade é melhor pra mim Caralho, mano, quase que eu caio Que bosta Queimando com desejo de vingança Comido vivo pelo ódio Tais sentimentos tornam você um fraco Opa, calma aí Sério que eu vou ter que fazer isso aqui em toda parte? Com calma, cacete Se você for muito rápido Você vai ter que voltar lá atrás Prefiro pular aqui do que fazer aquela volta ali, mano Tá maluco É, não entendi por que que eu fiz isso Chegou a gente que tem que... Ah, tá Acabou o prédio, meu filho Aê Então, estamos cara a cara de novo Isso significa que não preciso mais disso Com ou sem isso, Suleiman Você tá morto Vamos lá, Crane Não finja que não se importa Quantas vidas dependem desse disco? Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Você fez isso, é bobo? Você está certo sobre uma coisa, Crane Suleiman está morto Tá, entendi Eu tenho que apertar mais rápido Você está certo sobre uma coisa, Crane Suleiman está morto Ele morreu com o irmão Nesta cidade Tá, X bolinha Ai, caralho Você está certo sobre uma coisa, Crane Suleiman está morto Ele morreu com o irmão Nesta cidade Agora é quadrado, né? Você mesmo é daqui Você não sabe o que é sofrimento Triângulo Minha bola direita Eu acho que... Eu sabia que eu não ia ser treta no fim Por causa que tem muito pouco espaço aqui X Agora bolinha Agora triângulo E depois quadrado Você não sabe o que é sofrimento Agora é quadrado Sabia Quadrado Quadrado, quadrado Nossa, Xiana É ruim Eu nunca vi o final desse negócio Aí fica tenso Nem vídeo dos outros Então é tenso, mano Você morreu com o irmão Nesta cidade Você nem mesmo é daqui Você não sabe o que é sofrimento Eu vou te mostrar, Crane Você vai sofrer ao meu lado Sim, continue Você não pode resistir Faça Não lutarei contra você Do mesmo modo que matou o Tahir Faça Vai ser foder, maldito Quer que eu faça as minhas regras? Eis a regra número um Você vai passar o resto da sua vidinha de merda em agonia Cara, você não pode simplesmente calar a boca Sabia que ia dar merda Mas agora você oscila no linear entre a vida e a morte E quando o G.R.E. espera para me levar ao hospital Eu lhe dei a honra de decidir seu próprio destino Devolva meu disco Então haverá ao menos uma chance de Haran viver E você fará A sua morte é um indolor Ou resista E condena a cidade junto com você Eu vou botar Tudo bem, tudo bem Aqui Dois Tchau Como decisão Maldito Tchau 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 O que você quer? Raja nos disse que tinha os dados do cientista morto. Só estamos interessados na cura. Estamos oferecendo a você uma chance aqui. Pegue o resto da pesquisa e venha conosco. Eu tenho um monte de motivos para mandar vocês à merda, mas que tal vocês fingirem por um momento que não me acham um otário? Vocês precisam da cura. Ela está aqui, na cidade, em algum lugar. Enquanto estiver, vocês não devem tentar nenhuma bobagem com o Ministério. Rain, por que você se importa com o que acontece a essas pessoas? Seu lugar não é aqui. Para vocês é só mais um trabalho. Não é mais só um trabalho. Entrarei em contato quando decidi o que fazer a seguir. E agora? Rain? Alô, Rain? Pode me ouvir? É o Cannon. Sim, estou te ouvindo. O que há, doutor? A análise das amostras de tecido chegou ao fim. Os resultados são... Bem, não acho que a palavra fenomenal seja um exagero. Rain? Se puder recuperar os dados do Zeri, tenho certeza de que uma cura será possível. Entendido. A gente fala sobre isso pessoalmente. Acabou? Vou ter que fazer a caminhada de levar isso aí para ele. Mas se achar a cura, não vai ter o jogo 2, porra. Aqui é o Ayo falando. Vocês já conhecem o procedimento. Vá para casa, segura a mais próxima e espere o amanhecer. Boa noite e boa sorte. Ah, acabou. Galera, valeu todo mundo que acompanhou essa série aí. Foi mal por esse finalzinho ter demorado tanto. Porque, pelo amor de Deus, mano. Tanta vez que eu morri ali. Mas esse é o jogo, galera. Se gostou, deixa o joinha. E bora agora. Agora vai ser só zoeira na cidade. E valeu, galera. E valeu, galera.